Caboret, cantando e cantando, simplesmente ao vivo, o véio chegou ao vivo, unha pintada! Rocha do planeta, a maior banda de rocha do planeta, unha pintada, unha pintada! Ainda não te superei, ainda não te superei, sou imaturo demais, já sei que você! Vão se apaixonar, Aragoinha! E quer saber por que te bloqueei, não fui pra chamar sua atenção? É que o meu coração ainda tem vestido antes de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações, ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei, sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção? É que o meu coração, é que o meu coração ainda tem vestido antes de você Ficou lembranças boas na minha vida Você foi importante demais pra você Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ficou lembranças boas na minha vida Ainda não te superei, não foi pra chamar sua atenção? Ainda não te superei, não foi pra chamar sua atenção? Ainda não te superei, não foi pra chamar sua atenção? Ainda não te superei, não foi pra chamar sua atenção? Ainda não te superei, não foi pra chamar sua atenção? Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram é parede seguir você Nummer me use Eu quero que dança, eu quero que beija, eu quero que beba Aproveita o clima aí meu amigo Vamos embora de repertório Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher até a mim Se quer procurar, procurar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nada dessa vida Eu não te trocaria Nunca Chama Vem apaixonado Alô meu parceiro Caburet Estamos juntos, meu amigo Júlia da Gudez Ótimo Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Deixa a Bahia, deixa a Bahia, vá Uma seria você Uma seria você e a outra uma filha sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria de nada nessa vida Eu não te trocaria nunca mais Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo A pista ainda tem um cavalo correndo Olho e tudo ideia já foi o terceiro Já tá tudo rotando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não me apeteceu Eu tô na vaquejada mas com a mente dela Vou praqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei vai Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo E saída tem um cavalo correndo O litro de ideia já foi a terceira Já tá tudo rodando, tô pra lá de peso E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô fraqueiro pra sofrer Diga! Vai! 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 Música pra galera e cachaça pro povo aí Calma, não deixa eu respirar o moivo Passa o nosso louco Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui em minha costume errada Toro os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Por esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui em minha costume errada Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Por esse erro gostoso É, desse jeito meu amigo Ô, Pedro, beija Dez segundos Calma, deixa eu respirar um pouco Tire esse vestido Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Deixa a massa cantar Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê não gosta de mim, cê não gosta de mim, cê não gosta de mim Ah, agora como eu fico nessa casa Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui em minha costume errada Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Por esse erro gostoso E quando eu vou te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar com Quando eu sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver e perder os papéis Vai se arrepender da calvete Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás E você vai fazer eu sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quando eu não quiser mais Vai! Quando vê que me perdeu Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar com Quando eu sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver e perder os papéis Vai se arrepender da calvete Quando vê que me perdeu Não vai querer voltar atrás E você vai fazer eu sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Ai, meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Pedi pra Deus Que ele me mandasse Que ele me mandasse alguém Tão lindo Você tem o amor, você tem o amor Você tem o amor de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Meu amor E ai, meu amor Ai, meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Ai, meu amor, ai, meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz E ser quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer Só quem tá apaixonado, canta aí, velha E ai, meu amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, chega a dar uma dor Ai, meu amor, ai, meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor É tipo do sax Obrigado, hein? Aproveita, aproveita, vai Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Já passei por isso Sabe, tanta gente pede um louco Na cidade, sai boendo Sai boendo, sai boendo Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Eu tento mais Não acho Alguém O nível Só acho amor incompatível Foi base Uma cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi base Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade O nível É prático Já está Com a verdade É o meu prefeito Joaquim Neto Eu já morrei Batom Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho Alguém O nível Só acho amor incompatível Canta, canta! Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa A gente sabe Rorivaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Diga-se a parte O cara que ainda não é saudade Busca pra galera e cachaça pro povo! Tá preocupado quando vou falar Alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se eu quis ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Você quer me convencer disso? Veja minha boca Tá que cê não quer sair Como o ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De ser pertraído De ser permentido De ser pergosa De ser ser oposta Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Pensa se eu quis ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Deixa o povo cantar Amigo Então fale aí Então fale aí De ser percari De ser permentido E a culpa é nossa De ser percari De ser permentido De ser pergosa De ser pergosa De ser pergosa Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Bora atualizar, meu amigo Bora! Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia Em que você se foi Mas foi alguma coisa Em 12 de abril Que você pediu Pra esquecer Esqueci Eu nem lembro O que você vestiu Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto E que quando sorri Você aperta o olho Eu nem lembro Na rua 18 Eu nem lembro O que gosta de ouvir Henrique Juliano Toda vez que pede Esqueci Esqueci Que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro Mas de vez Nem sempre acontece Que coincidência Que coincidência Você por aqui Eu nem lembro Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Eu nem lembro O que você se foi Mas foi alguma coisa Em 12 de abril Que você pediu Pra esquecer Esqueci Eu nem lembro O que você Deixou Deixa Eu nem lembro Eu nem lembro Eu nem lembro O que gosta de ouvir Minha picada Toda vez que pede Que o seu telefone Bora meu amigo Eu nem lembro A cor do seu cabelo Preto E que quando sorri Você aperta o olho Eu nem lembro Que seu endereço É em frente ao colégio Na rua 18 Eu nem lembro Que gosta de ouvir O velhinho E a picada Toda vez que pede Esqueci Que o seu telefone É 9965087 Esqueci Mas e fez Enquanto Acontece Repertório novo Do meio Em nome do meu prefeito Joaquim Nesso Não, não Tô fazendo drama Tudo o que eu sofro É de verdade Aqui dentro Mora o coração Nunca foi pecado O tesouro Foi mal aí Se eu não senti Chamar de ex É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa Sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E conversar do zero Eu tenho Ainda te amo Eu tenho Ainda te quero Tem muita coisa Sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E conversar do zero Eu tenho Ainda te amo Eu tenho Ainda te quero Vai Foi mal aí Se eu não senti Chamar de ex É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser Deixa na manhã Deixar Deixa Deixar Tem muita coisa sua nesse mara-roupa Quero jogar fora e começar a lutar Meu querido, ainda te amo Meu querido, ainda te quero Eu tô fazendo terapia pra esquecê-la Além de tá virando cachaça na duela Rodei até de CEP e DT Pra me dar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu pinto em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Me ouvindo em apitada Me sinto bem Me maldata Valeu, meu amigo! E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinho Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Minha vizinha Eu me sinto bem Aperta o dedo do volume Eu pinto em apitada Me sinto gostosinho Que maltrata Pense no Ronaldo que maltrata Pense no Ronaldo que maltrata Pense no Ronaldo que maltrata Vá, meu amigo Prefeitura da Lagoinhas Aquele abraço Meu prefeito Joaquim Neto Aquele abraço O deputado estadual Ludmila Secretaria de Cultura Iracigama Governo do Estado VL Aquele abraço A galera da Itaipaba Pronto Aê Chama a música apaixonada Pra galera, meu amigo Que galera tá bebendo Tá no clima, hein? Aquele abraço é o Cláudio Aquele abraço, meu amigo Tamo junto, hein? Bora! Tem que respeitar o sapato de Amaury Feche os olhos Tiro a roupa Só a sua boca Tem o réu Que acalma O que eu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Vem! Viagem de mais amor E eu me sinto E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo Em mortal Feche os olhos Tiro a roupa Só a sua boca Tem o mel Que acalma Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez Deixa a galera cantar, bó! Bola, Lagoinha! E eu me sinto mal E acha normal A gente faz amor Se eu sinto mal Mas eu quero de novo E a gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Aguenta! Depois e os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca para fica E outra responde Meu amor Um tenta ir embora E o outro com o dedo Se joga no peito Um grita me esquece E o outro sussurra E pensa direito E o outro com o dedo Eu falei E o outro com o dedo E o outro com o dedo E o outro com o dedo Diga! Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Trocando a porta-vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Avançar o mundo E ficar sem ar Cuidado pra não me perder Mas você não me acha Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca para fica E outra responde Um tenta ir embora E o outro com o dedo Se joga no peito Um grita me esquece E o outro sussurra E pensa direito E sabe o que eu falei Pra não ver ela Canta logo! E o outro com o dedo Tá fazendo a troca errada Trocando a porta-vida Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado! Tá escolhendo demais! Cuidado pra não me perder Vai ser não me achar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando a porta-vida Pela devoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Avançar o mundo E ficar sem ar Cuidado pra não me perder Vai ser não me achar Cuidado, hein? Escolha demais não! Deu a chance ao amor da sua vida! Pá! Repertório novo, né? Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas Contra alguém Jogando na sua cara Que te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu vi de longe Sua volta por cima Indo água a baixo Assistindo a minha Diga Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Nossa vergonha ao vivo É pouco pra falar Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não pode Cão que late não pode Repertório novo do B.I.O! Bora, B.I.O! Bora, B.I.O! Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas Contra alguém Jogando na sua cara Que te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu vi de longe Sua volta por cima Sinto água a baixo Procurando a casa Diga aí, diga aí Diga aí, diga aí Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Diga Sua noite ainda não viu Mas sua vergonha ao vivo É pouco pro cantor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra mim a sorte Diga aí, diga aí E porque quando você me viu Seu brilho sumiu Mas a noite ainda não viu Mas sua vergonha ao vivo É pouco pra falar a dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra mim a sorte Com o que late não pode Com o que late não pode Com o que late não pode Oh, atualizando Atualizando Chama aquela apaixonada pra se declarar E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas sou pintando O clima entre você e eu Sei que seu coração Não, não é policial Mas ele me empreendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado De roubar um beijo seu Quero ser culpado Quero ser culpado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lar Bora E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas sou pintando O clima entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me empreendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Quem sabe canta Lagoinha Viva Bota a pressão Quero ser 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 Combinado Enconvocado as alginas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser Combinado Quero ser E toda noite é assim Um copo de cerveja Traz-se a cabeça Traz-se o diante de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Na cima tá parada E eu tô sem saber o que fazer Ter fé é me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que Você te quer Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Meu parceiro cabreiro Júlio da Gude Júlio Lima E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá ajudando de mim Tá ajudando de mim O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Você te quer Confessa que não tem amor 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 Oi Em nome do meu prefeito Joaquim Neto Meu amigo Bora atualizar o repertório Que já tem CD novo Do velho disponível É só lá baixar e conhecer Pra tomar um e sofrer também Atualizando o repertório Música nova do CD novo Bora Vamos tentar Eu vou deixar você ter que ligar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá contando Só pra parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê Pode ser que bata a saudade de mim Pode ser que eu leve a sério o fim Escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa vez E numa vez coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa vez Coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Você tá contando só pra parte boa do fim Se esquecer que lá no seu rolê pode ser E sinta saudade de mim E pode ser que eu leve a sério o fim E escuta primeiro Pra depois sair Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa baixinho assim Deixa baixinho assim Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa vez A coração pode voar E aí, cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí, cê vai terminar mesmo assim E aí, cê vai terminar mesmo assim Boa! Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai viver, mas vou ter que te tirar da parte do meu coração Eu vou ter que dar um jeito de me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolizar com essa decepção De ver ao lado do meu, do seu amor de Deus Mas coração é cego, campo a sota é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal Agora, mas nunca quis ser vocês do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal Agora, mas vai ser sempre a top aqui no meu coração Namorando ou não Namorando Namorando ou não Mas coração é cego quando assim dá sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre Deixa, galera! E é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração É foda, né, não? É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando, namorando, namorando Namorando, é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando, namorando, é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando, namorando, namorando Repertório mais atualizado e apaixonado Respeito, velhinho Bora, Ferreira É foda É foda Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite tinha Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural E você vai ver aí E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior fim se é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem caché só tem o mesmo efeito Que te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite tinha E não adianta superar Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal A gente é feito imã e metal E você vai ver aí E vai voltar pra mim E nem caché só tem o mesmo efeito E você vai recair E vai voltar pra mim E nem caché só tem o mesmo efeito E você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior fim se é me amar E você vai recair E vai voltar pra mim E sem caché só tem o mesmo efeito E te embriagar com o meu beijo Aô! Aô! Busca bom! Bota a pressão! 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 Pois senti o medo misturado com o prazer Que vi que você nunca vai me assumir E vai voltar pra ele Canta a minha baixa Porta a pressão Eu não quero ser o céu Eu não quero ser o céu Eu não quero ser o céu Pois senti o medo misturado com o prazer E ter que o meu ciúme Obrigado, meu amigo, que Deus abençoe você, irmão E eu não quero dividir seu corpo Dividir seu peito e o seu coração Eu não quero ser o céu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume E ela me ligou desesperada E ela me ligou desesperada Não chora que isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também E faz um teste de farmácia E se der positivo eu caso com você E nem precisa de ganhar Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora que isso é motivo pra sorrir Não chora que isso é motivo pra sorrir Se confirmar Se confirmar bota o meu paridão na rima Não chora que isso é motivo pra sorrir 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 E nem precisa de ganhar E faz um teste de farmácia E se der positivo eu caso com você E nem precisa de ganhar Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não faça isso Já que fez tá feita a sua Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Enrolar o vlog com você Enrolar o vlog com você Eu já te superei Certeza eu superei Mentira! Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Olha o piercing Olha o piercing Com o piercing no sax Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade E de coxinha sem roupa e dormir E de coxinha sem roupa e fazer De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você E um love com você Canta Lagoinha! E eu já te superei Certeza eu 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 superei E aí, maestro Poca-bunda? Vai atualizar de novo? Bora mostrar repertório novo pra galera, viu? São João, a galera gosta de repertório novo também, meu amigo. Vai! Mais uma! Vem, deixa meu corpo do jeitinho Que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Vai levar uma semana Pra sumir cada rodinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Vai levar uma semana Pra sumir cada rodinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Sabe aquele roxinho Eu vou virar ex Deixa seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Vai levar uma semana Pra sumir cada rodinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Você é o melhor baterista da banda Que tem hoje Nesse São João Eu acho que é difícil Fazendo um friozinho A pessoa tá solteira, né não? Eu acho que a maioria aqui Tá acompanhada, né? Tá solteira por que quer? Por opção Ou tá escolhendo demais Ou tá com trauma É trauma por causa de chifre? Chifre é uma coisa que não existe Isso colocaram na sua cabeça Mas sim na sua cabeça, viu? Cuidado com o homem aí Cuidado com o homem, rapaz É melhor tá solteiro tomando uísque Ou tá namorando tomando um pá de chifre É solteiro tomando uma, viu? Porque chifre nasceu foi pra boi Vai, meu amigo! Melhor tá solteiro tomando uísque Só o que tá namorando Só tomando chique Melhor tá solteiro tomando uísque Fora toma uma, fora toma uma Fora toma uma, bota a pressão Bota a pressão E eu corri pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Não dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui dessa de modinho E também foi bonitão Se eu pego próprio e bebeu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo Melhor tá solteiro tomando uísque 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 Se eu sou vinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um coleto, nem me assatura as vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui peça de bolsinho que tomei foi do lindão Seu tempo só bebeu, pra quem nunca entendeu Só quem tá tomando uma grita Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Tem muita gente que tem relacionamento perfeito Só, meu amigo, pela internet, viu? Só nas redes sociais Chega o dia dos namorados, só é postar Parabéns, meu amor, diz o namorado Nós somos um casal perfeito Mentira, rapaz Tudo mentira? Você tá indo pro Sanjão, raparigá? E deixando sua mulher em casa? E se divertir com as outras? Seja verdadeiro, seja verdadeira Se não dá certo, se não ama, largue Deixa ela viver a vida dela Deixa ela tentar arrumar uma pessoa que faça ela feliz Liberte aquela pessoa Do traíra, da traíra que você é Não é verdade? E ainda tem gente besta que tá tomando ponta Mas pra não pegar fama de corno na comunidade Pelas dos amigos Na rede social Ainda dá uma de namoro firme Quer continuar namorando mesmo, tomando chifre Parece que gosta Meu Deus do céu Dá juízo a quem não tem Se o relacionamento não tá dando certo, acabe Se não tem mais amor, acabe Porque é melhor tá solteiro do que tá tomando chifre, porra Festa de São João Festa de São João, todo mundo aí pra aproveitar E você amarrado com quem não presta Tá errado Melhor tá solteiro tomando uísque Melhor tá solteiro tomando uísque Melhor tá solteiro tomando uísque Chama, aperta, arranja Melhor tá solteiro tomando uísque No que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque No que tá namorando Tá barrado E o nome do meu prefeito Joaquim Neto Respeito, homem Prefeitura de Alagoinhas Meu prefeito Joaquim Neto Deputado estadual Ludmila Secretaria de Cultura Iracigama Governo do Estado VLI Itaipava Alicô, dois irmãos Adelso Aquele abraço Abraço O meu parceiro Cláudio e sua esposa Pronto Aê, Cláudio Meu amigo Bora de repertório Que a galera tá no clima, hein São João só tá começando Vai lá E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Na minha vida linda Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te supereis É difícil superar quando a gente ama Canta Lagoinha Você e o sapato de amauri impressionam Dá sapato no fim da pena Eu sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Gente, um feliz ano de um pra vocês Obrigado, Alagoinhas Até a próxima Obrigado, Alagoinhas Valeu Até a próxima Amém. 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 Amém.